Música Fala rapaziada, beleza? Bom, foi aqui, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estão aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de Minecraft 2 E bem pessoal, meu, nos últimos episódios a gente tá me cobrando pra falar sobre a namoradinha do Luiz, galera Eu sei que o meu vídeo chegou, tá com 20 mil likes, o dele já chegou também a essa marca Mas galera, ele não quer que eu fale, ó, esse daqui ele não vai ver Vamos guardar esse segredinho aqui, galera Se esse daqui chegar a 6 mil likes hoje, 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 dia 27 Então, manda pro seu amigo, eu vou deixar aí nos comentários, ele nem vai ver, beleza? Então, mano, vamos arregaçar de deixar aquele like E aquele favorito já, galera, que daí eu conto aí nos comentários, beleza? Então, 6 mil likes hoje, dia 27, eu conto, beleza? Então, tamo junto, galera Se você perdeu os dois últimos episódios, vai tá aí na descrição pra vocês verem, beleza? É uma série de modpack que a gente... Tipo assim, eu vou fazer o que vocês mandam, vocês inscritos Vocês aí da telinha, vocês aí que apoiam o vídeo Vocês, beleza? Então, vamos lá Bom, um inscrito comentou pra mim, galera, pra mim explorar aquela coisa ali dentro Aquela... Meu Deus, tô ouvindo um barulho aqui já O que é isso daqui? Tem um baúzinho aqui, não tem nada, beleza Bom, ele pediu pra mim explorar essa pirâmide Eu tô meio que com medo, cara Porque... Enderlord Caraca O que que é isso, tiozão, velho? O que que é um Enderlord? Ixi, senhor Ai, 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 me arrebentaram por trás Me arrebentaram por trás Ah! É sério isso? É sério isso? Espera aí, mano Vamos fazer aqui uma calça, mano Vamos fazer uma calça Tem um ferro aqui, amaraçado Eu vou fazer um capacete, mano Eu vou lá Agora eu tô protegendo Agora vem, monstruoso Agora vem, monstruoso Abre, abre Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele não quer pagar de zoeiro? Ele não quer pagar de zoeiro, mano? Ah, duro que o cara me empurrou por trás, velho Isso que me ferrou, velho Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sai fora, cara Nossa! O maluco, o maluco tem 900 mil de vida Sai, 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 sai Sai, sai Sai Ó o jibri Ah, o cara tá me dibrando, velho Mano, sai da minha casa, tiozão Ô, tiozão Mano Mano Mano, você tem demência? Se você tem demência Eu vou matar esse tio, velho Na moral Nem que eu sofra Até amanhã Mas eu vou matar esse tiozão Ô, 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 ô Aquele foi de brado Aquele foi de brado Aquele caiu no jibri Aquele caiu no jibri 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 No jibri No jibri No jibri No jibri No jibri Ele caiu no jibri No jibri O que é isso daqui, mano? Eu não sei o que é isso Olha que da hora essa Ender Que essa Staff, mano Caraca Agora eu posso me teleportar, velho Caraca Agora eu sou o Minato do Naruto, filho Posso me teleportar pra onde eu quiser, filho Vai segurando Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui dentro Alguma coisa boa que a gente vale a pena utilizar Caraca Já matamos um boss aqui no rolezinho Ah, aqui eu não quero utilizar, não Opa, tem ouro aqui Ouro Tem a picada de iron, filho Aqui Rouba esse ouro aqui Esse daqui eu não quero Esse daqui eu também não quero Não quero obsidian Eu queria ouro Ouro, ouro, ouro Quero mais ouro Não tem mais nada? Sério que só tinha isso de ouro? Sério que só tinha isso daí de ouro? Mano, eu vou matar esses Spawns, velho Pra pegar XP, mano Pra aumentar nossos corações Ou não dá XP, Spawn de Ender Eu acho que dá, né? É, não dá não, cara Não dá XP, Spawn de Ender É, não dá Vambora, então Vamo vazar, então Vamo vazar, então Vamo vazar Vamo vazar Caraca, velho Meu Deus, pessoal Conseguimos uma Quem que tá me arrebentando, velho? Quem que tá me arrebentando, mano? Opa Aquelas vaquinhas boas, velho Aquelas vaquinhas Que dão maçã dourada Eu acho que é, né? Não sei Se for, mano A gente tá feito, mano Ô, tem outro danjo ali Caraca, mano Tá frenético esse episódio, hein? Vamo ver Não, não dá não Não dá não Mano, tá frenético esse episódio, hein? Caraca Galera, velho É nóis, hein, mano Eu conto com vocês aí embaixo Com o like, hein, velho Esse negócio Tá frenético hoje, mano Vamo explorar isso daqui também O que tem aqui? Ih Ih Sai fora 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 Com esse arquinho Tá achando que você é quem Com esse arquinho aí Opa Comida pra caramba Comida Beleza Aqui não tem muita coisa, né? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Mano, deixa eu pôr a minha staff aqui Se eu precisar Eu dou um teleporte, né? Tá Não tem mais nada aqui, sério Eles estavam protegendo só isso daí Caraca Sério isso? Caraca, velho O bagulho tá louco hoje aqui, hein, velho Tem um monte de danjo Opa O que é isso? Mano Nós estamos explorando um monte de coisa, velho É só novidade Só que Uou Uou Que da hora isso daqui, velho Que da hora O louco, tio Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Vamos ver o que tem de bom Mano Nós é BR Nós faz isso daqui mesmo É que nós Nossa, foda Sai, baratinha Que nós é BR, mano Nós explora assim mesmo Nós explora na BR-za, gente Nós explora na BR-za, gente Eu só tenho aqui pra entrar Mano Tudo daqui vai Mano 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 Eu tô debaixo da água Eu vou afogar Vou afogar Eu vou afogar, galera 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 Ajuda Ajuda Help 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 Ai Ai Eu vou morrer afogado É sério isso, cara? É sério isso? Beleza, boa Boa, saindo Caraca, meu Filha da mãe, mano Trap do caramba Calma aí, calma aí, calma aí Fica de boa aí Fica de boa aí, vocês dois Fica suave, fica suave Fica na sua, fica na sua Também fica na sua Fica na sua, fica na sua, fica na sua Fica na sua Vamos ver o que tem aqui Eu tenho tocha Mas vou fazer umas tochas aqui Pra iluminar aqui pra vocês verem, né Deixa eu comer aqui uma carninha Aqui tem o que? Aqui não tem nada também, não Mano, podia pegar esse lugar Pra eu morar, né, velho Da hora, hein, mano Da hora Podia pegar esse lugar pra eu morar mesmo Entrei Opa Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Beleza 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 Caraca, que negócio é isso, velho Meu Deus Meu Deus Máfia, máfia, não mostra já Dá essa poção aí Ui, 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 ui Ui, esqueleto, Jimmy, Jimmy, esqueleto Jimmy, 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 Jimmy Gente, tem um boss ali Tem um boss ali Tem um boss ali, meu Deus Tem um boss ali, galera, eu vou ficando com esse episódio Por aqui, eu vou deixar o boss Pra matar no próximo episódio Então se você quer o próximo episódio logo Então já deixa o like aqui embaixo Acho que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza, então mano Vamos arregaçar aí, mano, pra gente matar Aquele boss com sucesso Porque se a gente morrer, a gente tá muito longe Então vamos arregaçar, deixar aquele like favorito 6 mil likes, hoje a gente consegue Beleza, então mano, vamos apoiar fortemente Esse aqui a gente consegue, e é nóis, galera Então é isso aí, eu vou ficando com esse episódio Por aqui, espero que vocês tenham curtido Like favorito, aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram, meu Snapchat, a gente tá me sigando lá E é nóis, um beijo, um abraço E fui E aí 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 E aí